Alongar, respirar, superar. Ao todo, 79 atletas, os melhores ranqueados entre brasileiros e estrangeiros, participam da quarta edição do Torneio Profissional em Cadeira de Rodas, um dos principais da modalidade e que integra a sétima semana Guga Kirten. Neste segundo dia de competição, os atletas disputaram as quartas de final em busca de boas colocações. Quem vencer aqui conquistará a maior pontuação para as eliminatórias da Paralimpíada Rio 2016. Jogar tênis em cadeira de rodas requer muito treino e dedicação para desenvolver a agilidade e a coordenação motora destes atletas. A única diferença do treinamento do cadeirante é a questão de movimentação. É um pouco mais complexo para ele estar chegando sempre bem na bola, a movimentação fundo de quadra para entrar para dentro da quadra é um pouco diferente do Olímpico. Porém, a técnica do tênis em si é praticamente idêntica. O Torneio Profissional em Cadeira de Rodas prova mais uma vez que este esporte quebra barreiras e limitações, principalmente para quem está realizando o sonho de competir pela primeira vez no Brasil. Daniel Rodrigues é um colecionador de vitórias. Está em 17º lugar no ranking mundial e ganhou a medalha de prata, categoria duplas no Parapã 2015. Semana Guga Kid é um torneio muito importante e que eu fui campeão no passado e esse ano estou aqui para defender os meus pontos e fazer a pontuação para a Olimpíada do ano que vem. O Torneio Profissional em Cadeira de Rodas Obrigado.